Começando mais um vídeo aqui do Carabundo Garcia, rapaziada, hoje, não acredito, não acredito, é hoje mano, é hoje rapaziada, trouxe a última peça que faltava do motor do caminhão aqui pra oficina do Telo, acabei de chegar hoje, é bem cedinho ó, 8 e 7 da manhã, não sei se a câmera pega, chegamos bem cedinho aqui pra ver se a gente pelo menos faz ele funcionar hoje rapaziada, vai ficar faltando só algumas pecinhas do diferencial que a gente vai ter que montar depois, mas pelo menos a parte do motor e caixa de câmbio já ficou sem 100%, então já vai deixando o seu like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, a gente vai acompanhar lá nas redes sociais mano, meu Instagram é Bruno Garcia aí pra você não ter, vamos que vamos, tamo com 840 mil seguidores lá no Instagram, tá crescendo cada dia mais mano, e é isso daí, a bomba e os bicos já estão dentro do nosso Jetta, o carrão que me ajuda muito nas correrias do meu dia a dia aqui, e mano, já tá tudo aqui dentro do porta-mala, tudo que tá faltando pra gente finalizar a montagem do Jetta não né, do Scania rapaziada, tô até dormindo ainda, olha a bombona, zera revisada, os bicos tudo zero, tudo certinho, agora é só entregar na mão do Telo, ele vai fazer a montagem do nosso Scania que tá ali dentro rapaziada, então vamos que vamos, mais um vídeo começando, graças a Deus, tudo certinho, a oficina tá lotada aqui hoje ó, vem bastante Scania aqui, bastante caminhão e é isso aí, fechou? Vamos que vamos, que hoje é o dia rapaziada, já montamos a parte de cima do cabeçote, tudo certo né Telo, graças a Deus graças a Deus, agora não é encaminhado acabei de trazer a novela mexicana, de 300 capítulos daqui a pouco o SBT vai contratar a nós pra fazer a novela vai, vai, vai aí ó, cabeçoção esse é o coletor? esse é o coletor de admissão coletor de admissão, já tudo no lugar olha que coisa linda a turbina fica, olha aqui dela essa parte aqui tá pronta ah, fica aqui, aqui já esse lado aqui né esse lado aqui né vai montar as válvulas regular e jogada pro lugar, mas hoje a gente não consegue mais não consegue mais ligar né agora pra nós começar aqui vai praticamente 6 horas de serviço meio de serviço meio de serviço mas agora graças a Deus eu venci daqui a pouco os parnalas de cima vão começar a fazer linha não, você viu aquelas telhas de aranha que vem ali já na porta? não mas que poeira não é bom nem mexer nessa poeira deixa assim nossa, o cabeçote novinho é outra coisa tudo novo as válvulas leitinho afinado né que show rapaziada tá aí o bichão atualizações sobre os outros caminhões 42 do Guilherme tá sendo trocado o diferencial e também já chegou o diferencial do meu 112 o diferencial novo já tá aqui quer ver rapaziada? então segunda-feira a gente vai começar a desmontar ele ó, aqui tá o do Guilherme já foi trocado foi tirado os cubos raiados vai ser colocado tudo disco agora ó, olha lá né, tudo certinho nossos diferencial já estão aqui ó tem um pra cada um a relação que tava no meu antes era 9,35 agora vai ser montado 14,43 a gente acabou de fazer a contagem dos dentes aqui né da relação, do diferencial e ele é um 14,43 então mano vai ficar bem mais longão é um caminhão aí que pra mil e sem giro dá 80 por hora de boa tá ligado? disponhando 80,90 com giro baixo nisso você economiza óleo ajuda na vida útil do motor e o caminhão desenvolve mais né quando você tá num baixadão você consegue soltar ele mais que o giro vai ficar mais baixo ele trabalha mais na faixa do verde isso é bem melhor porque antes ele era muito curto rapaziada o caminhão nossa era horrível pra andar dava 80 por hora ali e já tava com o giro, meu enregaçando e acabava com óleo esquenta é ruim porque daí o motor trabalha sempre usando mais força né é... pro giro muito alto então daí ó ó o do Guilherme já vai ser montado as panelona nova ó que massa o pote de graxa parece doce de leite rapaz aí ó já tudo montadinho loninha zera ó e o meu vai ser feito esse mesmo serviço daí né vai ser desmontado toda essa parte aqui vai tirar as pontas de eixo o diferencial inteiro né vai ser trocado o diferencial completo essa batata aqui ó vai sair inteira então depois vamos ter que fazer a pintura novamente antes a gente não ia trocar ele inteiro né eu ia fazer o famoso Guaramirim que ia aumentar a relação mantendo o mesmo diferencial mas aí a gente decidiu montar o diferencial que é do traçado e a relação de ônibus então meu é o diferencial mais longo que existe é esse que a gente vai colocar aí no 43 depois eu preciso de fazer esse mesmo serviço trocar o diferencial deixar ele mais longo que ele também é curto e acaba sendo ruim como eu disse gasta mais óleo enfim mas não tem som tem que fazer mais vezes né mas agora vai ficar 100% aí ó já estão substituindo aqui o do Gui o do Gui se eu não me engano já tá quase pronto né só montar essa daqui e já tá liberado aí o meu como o Telo disse hoje não vamos conseguir funcionar eu vim de manhã pensando que a gente ia conseguir porque agora tem que montar a bomba tem que montar mais os coletores botar turbina pro lugar montar radiador então assim vai mais algumas aulas de serviço o Telo me disse infelizmente hoje a gente não vai conseguir fazer mas daí pra semana que vem hoje é sexta tá eu acho que no máximo terça tá tudo afinado beleza aí semana que vem eu já tiro ele daqui e vamos dar continuidade no nosso projeto aí fechou? então agora sim moleque agora as peças já estão tudo aqui agora é só montar e graças a Deus vamos finalizar isso aí aí vamos ter a dívida pra pagar lá na DR3 né e mano vamos gastar uns 30 pila aí pra deixar ele afinado mas já que tinha que fazer Deus tá abençoando e o projetão tá que tá top demais e temos novidades conseguimos um motorista vocês vão saber só nos próximos vídeos aí 112 vai ficar eu vou dar umas viajadas com ele né até a 43 ficar pronto mas depois teremos um motorista no 112 e eu vou viajar na 43 aí o cara vocês vão gostar mas é segredo é assunto para próximos vídeos aguardem novidades comenta aí quem vocês acham que vai ser o nosso motorista aqui do 112 vamos ver se vocês estão craques no chute é isso aí molecada top demais não vê se pode isso tava voltando para Araranguá pra buscar outras peças ali aí eu olhei no posto aqui olha quem que tá dormindo 10 horas da manhã não vou até chegar quietinho vou chegar até o outro levei o carro chega bem quietinho vamos olhar para o Pai de Feira não por isso que Pai de Feira por isso que o apelido da Murilo é Pai de Feira não 10 horas da manhã o cara dormindo era para ter carregado não foi não 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 ô filho vamos trabalhar rapaz ô Pai de Feira ô Pai de Feira acorda filho é 10 horas rapaz ô ah não meu cara olha ô Pai 10 horas vamos trabalhar não vou fazer nada ai você tá de brincadeira hein Murilo não é por isso que o apelido da Murilo é Pai de Feira mas não vou fazer nada mas vem mas vem ai você dorme até meio dia vou não Por isso que leva 5 dias para vir de São Paulo para Porto Alegre Vamos trabalhar, filho Eu vi que você fica fazendo live todo dia Aí eu dormo tarde Fica aloqueando no Pai do Poço, dando trabalho Só a segunda Trocou as molas? Deu certo? Vamos trabalhar, velho Vamos trabalhar Nós apostamos lá uns 100k O cara está seguindo lá, hein? Vamos rapar essa cabeça aí Não, não, não Cara, 10 horas da manhã Amorei Que está cedo, cara? Já resolvi um monte de coisa A gente está indo, cara Não, não, não Vamos lá para os livros Hoje é sexta Festou, bebê? Festou Eu vou dormir Vamos lá Deixa aí Mas vai de carro Tomar um café Vamos? Comer um salgado? Um pastel? Escovar o dente Não 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 Por isso que nós chamamos ele Pé de Feira Porque Pensa num homem que atrasa as viagens Eu estava batendo ali os frangueses e gritando Não tem ninguém não Faz uma semana que esse caminhão está abandonado aí Não, rapaziada, brincadeira, tá? Ele está fazendo a manutenção do caminhão E daí não teve viagem, né? Aí está aí, ó Coitado Olha o adesivão, ó Bruno Gracinha Ai meu Deus Esse Pé de Feira me envergonha, viu bicho? Amém Amém, tirei o C da cama O que você perdeu? Qual a boné? Deixa eu ver Por quê? Ah, eu achei Ué? Ué? Acordei Acordou, né? Nossa Olha, parece que a carreta atropelou Você marcou a placa? Pra quê? Na carreta que passou em cima do C? Ah, mas é nove e meia, caralho Que nove e meia, cara? De madrugada, velho Ai, ai, ai Ninguém acorda o cara de madrugada Por isso que teu nome é Pé de Feira Uma sexta-feira ainda, velho Então, cara Sextou, bebê Sextou É mentir Sextou Ferver a noite toda Ferver a noite toda Entendi, cara Vamos só passar ali na autodírio Nós vamos lá no Z Ô, agora fiz um negócio massa no carro O remato do Stage 2 Olha o tiro que ele dá agora Olha o tiro que ele dá agora Cara, ficou bom pra andar, cara Não, o senhor não tem noção, não Ficou loucura, cara Insano A mulher está aturando em ponta? É, é Parece que a moto é um pouquinho Espera aí, rapaziada Já voltemos Para finalizar o vídeo aí, rapaziada Meu amigo Caixão aí, ó GBM014 Há uns vídeos atrás Eu fiz o vídeo que ele estava vendendo a escaninha dele Lembra? Ele vendeu E pegou essa aqui, cara Amarelona Olha só, rapaziada Que coisa mais linda do mundo, cara Olha a interna disso, cara Nossa Senhora A chave está aqui Só vou ligar o painel, ó Olha Cara, que coisa linda, rapaziada Meu, que... Olha, teto solar Nossa, um dia eu sonho, vai Pensou? Tirar uma dessa zero? Nossa, que truque, truque Qualquer coisa Carreta Olha que bavio lindo, cara Eu lembro que lá no Charada tinha uma dessa também Igualzinha E é legal que o farol dela, as coisas, você liga tudo aqui na porta, tá ligado? Não é mais aqueles botão aqui, ó Tudo na porta Mais fácil Milhas, coisas, tudo na porta Só deixa eu baixar aqui porque não pode, né? Não dá direitos autorais Olha a coisa linda, rapaziada Escaninha, mano Nossa, é muito louca, velho Deixa eu filmar lá fora pra vocês verem Tá aí amarelona, rapaziada Tudo suspensão a ar, ó Bixigão Mano, muito top, velho A lanterna é a mesma que eu tenho lá no meu cavalo Lá no 112, pra quem conhece, né? É a lanterna da Scania mais nova Tá dando um talento nos pneus aí, calibrando Pra ele viajar, né? Pra ir lá pra Curitiba Carregar lá pra Bahia Olha o Tancão Nossa, cara, mano Eu acho massa Com os parceiros nossos Troca o caminhão Pega o mais novo Mais top, tá ligado? Isso aqui é... Ah, a cidade tá trancada Deixa eu filmar, ó Nossa, que top, mano Afrentona Isso é louco, rapaziada Muito show de bola, mano Baita de um caminhãozão E é isso aí, rapaziada Fechou? Desculpa, a gente não conseguiu ligar o caminhão nesse vídeo Mas no próximo vídeo Pode ter certeza vai estar tudo na mão, tá? Já levamos as peças lá pro Telo mexer Tudo certinho Como ele disse Como era muita coisa pra se montar Ele gastaria mais de meio dia de serviço Então, assim, ele tava lotado de coisa Aí vai ficar pra um próximo vídeo Que daí Semana que vem Vou compromisso marcado com vocês É desse caminhão funcionando Fechou? Então é isso aí, rapaziada Não esquece de deixar o seu like E de seguir o Telo Lá nas redes sociais dele Tá? Vamos dar uma fortalecida lá no Instagram Ele tá me fortalecendo muito E também de seguir a DR3 Que tá fornecendo as peças pro nosso caminhão Pra ficar tudo afinadinho 100% Tá? Eu tô indo nessa Um beijo, um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu nóis e fui! Abraço!